Aplausos 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 Tudo o que eu quero, ele está a tu definir. O seu traço, eu quero levantar. Vou levantar o que eu quero, pra te abraçar, meu amor. Eu me abençoar, meu amor. Eu me abençoar, meu amor. Eu vou levantar em dia. Eu vou levantar o que eu quero, pra tinta e ter francisco. Eu quero levantar o que eu quero, pra tinta e ter francisco. Eu eu quero, te abraçar, eu quero ENSIDE. Eu quero, te abraçar, meu amor. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Amém.